Olá, saiba como foi o curso de licitação pública municipal oferecido pelo CQGP da AMM. E no estúdio, uma conversa com o diretor-geral do IEF, Antônio Malar. É agora, no Jornal AMM. Nos dias 25 e 26 de abril, a AMM ofereceu, através do Centro de Qualificação para a Gestão Pública, o curso de licitação pública municipal. Confira. O curso é muito bom. Aconselho todos os colegas, prefeito, que ainda não fizeram esse curso, que venham para a AMM, façam para ter conhecimento do que é realmente o certame de uma licitação. A importância para mim hoje, como prefeita, é eu estar pegando o processo licitatório, estar assinando e ter conhecimento e saber o que eu estou assinando. Qual o papel que eu estou assinando? E como que foi feita a licitação? A AMM já tem outros módulos dessa área, que é a parte de contratação direta, pregão, sistema de registro de preço e contratos. Aqui, vamos falar assim, seria o primeiro curso onde vai dar uma noção geral sobre o que é um processo licitatório. E sabemos que não podemos parar por aí. E quanto mais pessoas, melhor é para a transparência do município. O Jornal AMM de hoje recebe aqui no estúdio o diretor-geral do IEF, Instituto Estadual de Florestas, Antônio Malar. Antônio, bem-vindo ao estúdio. Eu que agradeço o convite. Muito obrigado. Obrigado. Então, Antônio, eu queria que você falasse um pouquinho desse programa de concessão de parques que você mencionou antes da gente começar a gravar. O que é esse programa? Bom, há cerca de duas semanas nós lançamos esse programa. É um programa que tem como objetivo transferir a gestão da visitação das unidades de conservação do Estado de Minas Gerais para a iniciativa privada. É muito bom frisar que trata-se de uma concessão e não uma privatização das nossas unidades de conservação. Ou seja, a gente vai transferir a gestão da visitação, mas a gestão ambiental, a gestão da conservação das unidades de conservação permanece sob a tutela do Estado com o IEF, cujo órgão tem a competência de fazer essa gestão. Certo, agora, quais os benefícios que esse programa traz para os municípios? Bom, primeiramente, esse programa vai ofertar uma série de serviços, uma qualidade maior para os nossos usuários das unidades de conservação. É um programa que vai ofertar uma hospedagem de maior qualidade, serviços recreativos também diferenciados, como tirolesa, stand-up paddle, arvorismo, entre outros, assim como proporcionar uma acessibilidade maior para os usuários das unidades de conservação. Proporcionando isso, nós teremos um acréscimo na visitação dessas unidades de conservação. Provavelmente, no mínimo, em torno de quatro vezes ao número que a gente possui hoje. Então, consequentemente, isso vai movimentar a economia local, consequentemente, favorecendo a economia do município e do Estado de Minas Gerais. Uma interrecadação, né? Com certeza. E é importante frisar que o programa, ele terá um foco grande também na utilização daquela mão de obra do município e trazendo para o bojo desse programa toda a riqueza, a cultura local onde essas unidades de conservação estão situadas. Muito bacana. E como é que funciona para os municípios participarem desse programa? Bom, nós estamos prestes a estabelecer um comitê executivo que será coordenado pelo IEF e aí em parceria com as secretarias que eu mencionei anteriormente, com a possibilidade de participação de outros entes e, claro, os municípios. Nos processos licitatórios que serão abertos em breve, haverá também reuniões públicas, consultas públicas, e aí a participação do município é fundamental, pois o município conhece como ninguém a realidade desses ambientes. Então, a gente vai tratar os municípios como um grande parceiro e nós dependemos muito deles para o sucesso desse programa. Muito bacana. Então, parabéns aí pela iniciativa e obrigado pela sua presença aqui hoje. Eu que agradeço, permaneço à disposição. E para todos os interessados, convido mais uma vez a conhecer os nossos belos parques, as nossas maravilhosas unidades de conservação. Muito obrigado. Tá certo. Obrigado a você. E o Jornal AMM de hoje fica por aqui. Para mais informações, você já sabe, é só acessar portalamm.org.br. Jornal AMM de hoje fica por aqui.